Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Morreu por mim naquela cruz. Jesus, Jesus. Fardo pesado carregou por amor. Se humilhou. Me deu a vida. Por mim se entregou. Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Morreu por mim naquela cruz. Jesus, Jesus. Me entregou. Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Aleluia 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 Grande bênção com a gente, Ministério São Ágape, Luciana, querida, Pastor Estevão, queridos. Vamos nos sentar aqui, porque nós acabamos de abrir muito bem esse especial de Natal, onde nós podemos agora ficar assim, como que degustando esse pão maravilhoso, que é o que a gente acabou de ouvir sobre a graça, tua graça me salvou. É o louvor que abre esse especial de Natal, esse pão maravilhoso que você pode aí desfrutar, comer, se alimentar. Esse CD, né, Pastor Estevão e Luciana, amo estar em tua presença. Isso, é o nosso CD mais recente, foi lançado agora esse ano, né? Presente! Presentão pra gente. Já que é Natal? Graças a Deus. E essa graça que nós viemos celebrar aqui nesse dia tão especial, tão marcante pra nossa vida, né? Essa graça tem nos acompanhado durante todo esse ano e tem feito maravilhas na nossa vida. Graças a Deus. Deus é bom demais. Pastor Estevão. Nós recebemos esse convite, nós ficamos felizes, né, de estar com você. Você, né, mora no nosso coração, né? Uma pessoa muito agradável, uma pessoa que a gente ama muito, que sempre nos apoiou desde o começo do ministério e nessa data tão especial, né? Fantástico estar aqui, né? Bom demais estar aqui com vocês. E esse enquadramento do Pastor Estevão e da Luciana tem que... Olha lá, com a árvore de Natal, de volta. Muito lindo, lindo, maravilhoso. Muito lindo. Pastor Ronaldo com a gente. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente também. Temos os nossos pedidos de oração, que nós vamos estar orando com as famílias, orando com eles e por eles, não é isso? E é possível porque a graça, né, de Jesus nos salvou. Graças a Deus. E ele é poderoso, né, pra socorrer, pra ajudar, pra estender a mão, pra fazer... Tô achando até que esse assunto do programa vai acabar mudando. Porque a gente tá aqui com a nossa pauta sobre Natal é tempo de celebração. Então, a graça é o nosso presente, na celebração. Ninguém pode... Não é presunção nossa, não, né? Mas realmente, que presente maior, né? Do que a graça. Que motivação maior, né? Que alegria maior a gente poderia ter, né? Do que esse presentão de Deus pra nós, que é Jesus. O presentão aqui, ó. Eu tá aqui com o meu maridão hoje. Raro, raro, raro. Pois é. E o Deus tá aqui comigo hoje pra gente fazer, Dan. É tão bom tê-lo aqui. Pois é. Muito ótimo, né? Que bom poder participar aqui do Espaço Feminino. Estarmos aqui recebendo de Deus esse presente maravilhoso, né? Então, a graça de Deus é que faz com que a gente... Que nós estejamos aqui todos celebrando esse momento especial. O Natal com Jesus, cheio da graça dele. Que é quem nos faz superar tudo. Transpor as barreiras, né, Márcia? Conquistar aquilo que temos conquistado. A presença de Deus, realmente, em nossas vidas faz toda a diferença. Se você aí está nos assistindo, ainda não experimentou isso, tá na hora, né? Pois é. Ó, no nosso Natal, há também esse momento pra gente estar com você, meditando num momento muito importante de oração, entrega. O pastor Ronaldo tem alguns pedidos ali. Eu também tenho aqui pedidos de oração que você tem enviado pra gente. Agora, não é porque o seu nome está aqui que algo vai acontecer, não. É porque você crê em um Deus que é Deus, que é poderoso, que é fiel, que está alcançando você onde quer que você esteja. Não é porque eu estou orando, o pastor Estevam, a Luciana, o pastor Ronaldo, o Dan está orando, que vai acontecer alguma coisa, não. É porque Deus é que faz todas as coisas. Então, sua fé tem que estar depositada nele, porque ele é tudo. E esse texto, que a gente vai orar, é ele falando com você, que é aquele que vai guardar a sua família, é aquele que vai cuidar da sua família. Olha só no vídeo, no nosso oração. O Senhor te diz, eu sou o teu Senhor, o teu vigia, atento a você, atento a sua casa, a sua família, os seus queridos. E rego a sua família constantemente, protegendo-a dia e noite, seja em qualquer tempo, para impedir que qualquer ação maligna lhe faça dano. Pai, nós agradecemos pela tua palavra sobre a vida de cada querido que veio durante esse percurso com a gente, que deixou o seu nome aqui, a Rosimeira, a Marise, a Maria das Graças, a Damiana, a Tereza, a Rosimar, tantos queridos e amados, Senhor, que os nomes não estão aqui, mas estão aí, do outro lado, em casa, orando, colocando a tua palavra em ação nessa hora, quando tu promete vigiar, cuidar desta casa, proteger esta casa e nós te agradecemos porque confiamos no teu cuidado, Deus. Tu é maravilhoso, tu é maravilhoso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor traz cura para este lar, quando um de dentro desta casa está enfermo. O Senhor traz reconciliação para esse lar, quando alguém está chateado, quando esse lar está dividido, tu é aquele que une. Tu é aquele, Senhor, que traz restituição, reconciliação, fortalecimento, vida para este lar, para esta casa, provisão, sustento. Então, por mais e maiores que sejam as nossas necessidades, o que mais nós precisamos é de ti, Senhor, o centro da nossa casa. Jesus, tu é suficiente para a nossa casa, para a nossa família. Jesus, tu é tudo o que a nossa família precisa. E nesse reino só tem lugar para um rei. Tu és esse rei, Jesus, que reina na nossa casa, na nossa família, sobre qualquer enfermidade, tu reina, sobre qualquer dificuldade, tu reina, sobre qualquer situação difícil, tu és o Senhor, tu reina. E vai nos conduzir vitoriosamente. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, fiel. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode confiar. Porque Ele é esse que te diz, eu sou teu vigia. Não há nada que passe desapercebido sobre o olhar atencioso do teu Pai, do teu Salvador. Ele está cuidando de todos os detalhes, do mais, urgente, do maior, aquele detalhe pequeno. Então, esse é o momento de você descansar. Aproveita. Sabe? Agradece. Agradece a Ele que está cuidando do que você não pode cuidar. Tranquiliza o teu coração, descansa, celebra. Porque Ele é tudo o que você precisa. A gente vai para o intervalo, nesse movimento de celebração, louvor e alegria. Vamos abrir o próximo bloco com um louvor maravilhoso do Ministério São Águia. que o pastor Estevam e o Luciano estão aqui. E você não pode perder esse especial de Natal aqui no nosso espaço. Já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E você não tem. marken Vamos lá.